Se eu pudesse esquecer O que você me fez Seria o ideal Mas do meu pensamento Não sai um só momento A noite de Natal A casa estava cheia E ao começar a ceia Você não apareceu E assim ficou tristeza Que o nosso amor tão lindo Chegou ao fim, morreu O nosso lar que era feliz Se transformou Numa saudade que jamais há de ter fim E o nosso filho me pergunta a toda hora Se você voltará para ele e para mim Eu faço tudo para esquecer E é impossível Se a cada ano o Natal vem relembrar Aquela noite que é feliz para tanta gente Mas só nos terás Muita vontade de chorar É Natal, é Natal, é Natal O nosso lar que era feliz O nosso lar que era feliz Se transformou Numa saudade que jamais há de ter fim E o nosso filho me pergunta a toda hora Se você voltará Se você voltará Se você voltará para ele e para mim Eu faço tudo para esquecer E é impossível Se a cada ano o Natal vem relembrar Aquela noite que é feliz para tanta gente Mas só nos terás Muita vontade de chorar Você é diferente É minha companheira Te amo há tanto tempo E te amarei a vida inteira Perdoa os meus erros E as fraquezas de outrora Por isso já deixei Aquele amor Amor de meia hora Agora eu prometo Me dedicar só a você O tempo que me resta Ao seu lado eu vou viver Esqueci as aventuras Que não tem sentido Que não tem sentido agora Não vou trocar o seu amor Por um amor Amor de meia hora Você é diferente Você é diferente É minha companheira Te amo há tanto tempo E te amarei a vida inteira Perdoa os meus erros E as fraquezas de outrora Por isso já deixei Por isso já deixei Esqueci as aventuras Que não tem sentido Que não tem sentido agora Não vou trocar o seu amor Por um amor Amor de meia hora Agora eu sei Porque você Porque você fez de tudo Pra me abandonar É que já existia Outro alguém No meu lugar No meu lugar Você traiu Minha confiança E fez sangrar Meu pobre coração E agora chora E suplica A toda hora Meu amor Não vai embora Vim buscar O meu perdão Você esquece Você esquece Que um certo dia Eu me falando Com emoção Disse que a tudo Perdoaria Desde que não fosse Uma traição Uma traição Você traiu Minha confiança Minha confiança Minha confiança E fez sangrar Minha confiança Meu pobre coração E agora chora E suplica A toda hora A toda hora Meu amor Não vai embora Vim buscar Vim buscar O meu perdão Você esquece Que um certo dia Eu me falando Eu me falando Com emoção Disse que a tudo Tudo eu perdoaria Desde que não fosse Uma traição Minha confiança Minha confiança Minha confiança Minha confiança Mas pra você Ela é mais uma mulher Eu vivia Procurando por ela E agora A encontrei contigo Meu amigo Pelo amor de Deus Eu te suplico Deixe essa mulher Comigo Meu amigo Deixe essa mulher Comigo Eu gosto tanto dela Mas é a você É a você que ela quer Para mim Para mim ela é muito importante Importante demais Importante demais E pra você Para você Para você Ela é mais uma mulher Eu vivia Eu vivia Procurando Pelo amor de Deus Eu te suplico Deixe essa mulher Deixe essa mulher Comigo Eu te suplico Deixe essa mulher Sofrer Muito feliz Muito feliz Deus 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 Concedeu-me O direito O direito O direito De eu mesmo Ferir Meu peito Meu peito Meu peito Não quis Meu crime Me julgar Bem feliz Bem feliz É todo aquele Que erra E aqui mesmo Na terra Pode seu crime Pagar Joguei Uma jovem Ao rigor Dos caminhos A trilhar Sobre um monte De espinhos Vejam só A maldade Que eu fiz E quando A encontrei Assim abandonada Doentia Tristonha E arruinada Pus-me a rir Desta pobre E infeliz E hoje E hoje O remorso Que trago Comigo Transformou-se Em meu Inimigo E procuro Vincar-me Em meu ser Ando Afagar Quando O louco Morcego Que procura Fugir Do sossego Para Nas trevas Do mundo Viver Deixa-me sofrer Eu mereço Por um pouco Que eu padeço Não paga um terço Do mal Que eu fiz Joguei Uma jovem Ao redor Dos caminhos A trilhar Sobre um monte De espinhos Vejam só A maldade Que eu fiz E quando A encontrei Assim abandonada Doentia Tristonha E arruinada Pus-me a rir Desta pobre E infeliz E hoje O remorso Que trago Contigo Transformou-se Em meu Inimigo E procuro Vincar-me Em meu ser Ando Afagar Qual o louco Morcego Que procura Fugir Do sossego Para Nas trevas Do mundo Viver Ai, minha cama é tão maior Sem você ao terredor Meu lençol Meu lençol não cobre mais Que a solidão Ai, do meu pranto Nasce o mar No meu grito salta um féu A madrugada no motel A me enganar Foi por culpa talvez de mim Foi excesso de amor Talvez Trouxe o fim O meu querer Porquês Nada há A reclamar De você Veio então Um adeus A ausência Do seu corpo Então Tão crescente Tão sem dó A me fazer Chorar Música 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 Foi por culpa talvez de mim Foi excesso de amor talvez Trouxe o fim O meu querer O meu querer Porquês Nada há A reclamar Se você Veio então Um adeus A ausência Do seu corpo Então Tão crescente Tão sem dó A me fazer Chorar Ai Minha cama é tão maior Sem você Ao terredor Meu lençol Não cobre mais Mais que a solidão Ai No meu pranto Nasce o mar No meu grito Salta o véu A madrugada no motel A me esperar Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sem motivo E nenhum tu recusas Um amor tão sincero Sem motivo Nenhum abandonas A felicidade Minha vida É uma vida de mágoa De dor e dispensa E eu sofro Ao sentir na recusa Camanha indiferença Camanha indiferença Ai, por que a gente Sofre tanto e não aprende Que de fracassos Nunca a gente se arrepende E tenta, tenta Sempre mais, mais uma vez Ai, por que então Tu me criticas Se eu insisto Se na ilusão de te esperar Eu não desisto E vou levando A minha vida Nunca o vejo Ai, se na esperança De acertar Já errei tanto Se pretendendo Só cantar Já chorei tanto Que representa Continuar Teimando assim Se Pensar de voltas Para mim Tornou-se vício Se te amo tanto Ninguém tem Nada com isso E vou teimar Dessa maneira Até o fim Se Pensar que voltas Para mim Tornou-se vício Se te amo tanto Ninguém tem Nada com isso E vou teimar Dessa maneira Até o fim Tornou-se vício Ai, se na esperança De acertar Já errei tanto Se pretendendo Só cantar Já chorei tanto Que representa Continuar Teimando assim Se Pensar de voltas Para mim Tornou-se vício Se te amo tanto Ninguém tem Nada com isso E vou teimar Dessa maneira Até o fim Se Pensar de voltas Para mim Tornou-se vício Se te amo Se te amo tanto Ninguém tem Nada com isso E vou teimar Dessa maneira Até o fim Talvez, meu bem Esse dinheiro Que você vem gastando Comprando velas Charudos E frangos E colocando Na encruzilhada Pode Não fazer falta Para você Agora Mas há um dia Em que a gente Chora Uma migalha Que se jogou Fora Enquanto você Vai na macumba E gasta Para me derrubar Eu não me canso De pedir a Deus Para lhe ajudar Eu creio Creio em todos Os espíritos Para o bem Nunca para o mal Você Que só tem ódio No coração Se esquece Se esquece De que Deus É amor É perdão Aceito Aceito Que você Cumpara Se é uma Obrigação Mas não Pro mal Porque esse dinheiro Pode lhe fazer falta Pro pedaço De pão Talvez Meu bem Esse dinheiro Que você Vem gastando Comprando velas Charutos E frangos E colocando Na encruzilhada Pode Não fazer falta Para você Agora Mas há um dia Em que a gente Chora Uma migalha Que se jogou Fora Enquanto você Vai na macumba Em casa Para me derrubar Eu não Me canso De pedir a Deus Para lhe ajudar Com que prazer Eu recebi A sua carta Dizendo Que aguardava Uma resposta Eu que julgava Ter perdido O seu amor Que não gostava Mais de mim E você gosta Aquele beijo Que você Mandou Pra mim Fez Nascer Um grande amor Dentro Dentro de mim Eu vou Correndo Lhe buscar De qualquer jeito E não importa De que jeito Vou trazer Você pra mim Corre trem Corre trem Meu amor Tá me esperando E eu não conto Com ninguém Corre trem Corre trem Meu amor Tá me esperando Vou em busca Do meu bem Aquele beijo Que você Mandou Pra mim Fez Fez Renascer Um grande amor Dentro De mim Eu vou Correndo Lhe buscar De qualquer jeito E não importa De que jeito Vou trazer Você pra mim Corre trem Corre trem Corre trem Meu amor Tá me esperando Eu não conto Com ninguém Eu não conto Com ninguém Corre trem Corre trem Corre trem Meu amor Tá me esperando Eu não conto Com ninguém Corre trem Corre trem Corre trem Corre trem Basta É Já está na hora De você Compreender Que não se corre Atrás de quem Nos faz Sofrer Olhe pra mim Que tenho Tanto Amor Pra dar Basta você não ver Que isto é uma humilhação Se arrastando Feito cólera pelo chão Implorando carinho Implorando a atenção Basta ver se analisa O que ele é e o que tu és E vai chegar a conclusão Que esse homem não serve Nem pra lavar os seus pés Basta ver se analisa O que ele é e o que tu és E vai chegar a conclusão Que esse homem não serve Nem pra lavar os seus pés Basta você não ver Que isto é uma humilhação Se arrastando Feito cólera pelo chão Implorando carinho Implorando a atenção Basta ver se analisa E vai chegar a conclusão Que esse homem não serve Nem pra lavar os seus pés Nem pra lavar os seus pés Nem pra lavar os seus pés E vai chegar a conclusão Obrigado.